Música Começa agora na rádio Trianon, Salutes, um programa que resgata as medicinas tradicionais e aborda as novas técnicas para saúde integral, qualidade de vida e bem-estar. Apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico, João Carlos Baldam. Música Se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Música Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Muito bom dia, ouvinte da rádio Trianon, são nove horas e um minuto, a Avenida Paulista vive pleno dia de primavera, apesar dos ônibus, dos prédios, dos espigões, da poluição, os passarinhos cantam. Essa frase é do sábio chinês Lao Tse, tido como um dos autores do livro Tao Te Ching, ou o caminho do Tao. Música Para mim o Tao Te Ching é praticamente uma bíblia, né? É um livro de atuação. A gente estuda o taoísmo, que é a base da acupuntura, que é a minha formação. Música Por sinal, salutes, essa palavra em latim significa saúde. Em latim porque é a mãe das sete línguas latinas, incluindo aí o português. A nossa proposta de programa, já existe há sete anos na Altivi, a LLTV.com.br, e há um mês aqui na Rádio Trianon, é o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, e trazer ao público em geral, além das medicinas ancestrais, também as novidades da área da saúde, da medicina, envolvendo aí a saúde quântica, os produtos frequenciais e orto-biomolecular, que também é o meu caso. Música Muito bem, meu nome é João Carlos Baldan, sou acupunturista formado há mais de 20 anos, fiz um curso de pós-graduação em acupuntura e sou especialista em psicopatologia. Essa palavra bonita que quer dizer doenças, patologias da alma ou da psique. O que é isso? São todas as doenças ligadas à emoção. Vai da insônia à depressão. Aliás, tema de alguns programas atrás aí, se você tiver interesse em ouvir, está no meu canal do YouTube, que tem o meu nome, João Carlos Baldan, B-A-L-D-A-N de navio. Mas passa também por pânico, bipolaridade e até o autismo. Se desejar falar comigo, eu vou deixar aqui o meu celular. Pode mandar uma mensagem, um WhatsApp, se ligar e não tiver, não pode não falar. Eu devo estar atendendo, dando aula, fazendo programas, enfim. 948-06-3444. Vou repetir o meu celular. 11-948-06-3444. Meu caro ouvinte, hoje nós vamos falar, são 9 horas e 4 minutos, vamos falar um pouco de como manter a mente sã em tempos de crise. Será que é possível manter a mente sã quando se tem crises muito aprofundadas? Eu peguei agora há pouco aqui na escadaria do prédio da Gazeta, aqui na Paulista, número 900, o jornal do Metro. E a manchete fala o seguinte, Cunha ignora e não explica contas no exterior. Aí o texto da chamada da matéria diz o seguinte, A pressão aumenta, deputados apresentam manifestos e exigem fim do silêncio sobre contas na Suíça. Investigado por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro, o presidente da Câmara desiste de ir à Itália para acompanhar trabalhos da Procuradoria-Geral da República. Isso não é crise, isso é falta de vergonha, é falta de ética, é falta de moral. Isso não é crise, a gente pode falar que existe uma crise econômica. Existe uma crise muito séria do ponto de vista moral, ético, existencial, eu até diria. Eu estou falando disso rapidamente, sobre essa manchete, para falar que, assim, objetivamente, a crise existe. A crise do ponto de vista exterior, a crise está aí. A crise econômica, o encurtamento da economia, e essa crise moral e ética, política e, diria até, institucional. Quando o presidente da Câmara está, que, de verdade, deveria ser o órgão máximo do legislativo no país, envolvido com desvio de dinheiro, a coisa é muito séria, é uma crise institucional. Mas, para você, o paciente, o ouvinte da Rádio Trianol, como é que passa diante da crise? Bom, primeiro, no consultório, a gente tem que avaliar dois tipos principais de personalidade. E aí, a minha primeira pergunta a você, meu caro ouvinte, é que tipo de personalidade é você? Você está acompanhando Salutes, apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico, João Carlos Baldam. Na mesa de som, Ricardo Valim. Na plástica do programa, Gerson Lima. A pergunta, no primeiro bloco do nosso programa, era que tipo de personalidade é você? Diante dessa crise, você tem dois tipos básicos de reação. Ou você deprime, fica, ó, vida, que problema, não sei o que fazer. Ou se é um tipo mais apimentado, que é o meu caso, né, você liga a metralhadora giratória, e começa a disparar bombas e balas para todos os lados. Ricardo Valim, qual que é o seu tipo de personalidade? Você fica debaixo do cobertor falando, ó, vida, ó, dor, ou liga a metralhadora giratória? Fica dormindo, Ricardo fica dormindo. Ao contrário de mim, eu já ligaria realmente a metralhadora giratória e... Não é isso, Ricardo? Disparando para todos os lados. O fato é assim, objetivamente há um problema, e como é que eu vou lidar com esse problema? Obviamente que no consultório de acupuntura, a gente não modifica a consciência eleitoral da população, no México a consciência do presidente, não modifica a cabeça dos deputados, enfim, a gente não muda nada do ponto de vista objetivo. Mas do ponto de vista subjetivo, aí sim, nós conseguimos trabalhar bastante. A começar com a importância das crenças e valores. A física quântica, que é o que existe de mais moderno na área da física, do estudo científico, que estuda a menor partícula da matéria, que é o átomo e as suas subpartículas, as partículas subatômicas, sabe o que lhes mostra, o que ela mostra na física quântica? que vivemos praticamente em um espaço vazio. Quando se descobriu o átomo, tem um núcleo e um elétron. Para o ouvinte ter uma ideia hoje, do espaço entre o núcleo e a órbita do elétron, imagine o estado do Maracanã. Imagine a bola bem no centro do campo de futebol ali, naquele círculo aonde começam todas as partidas. Uma bolinha bem pequenininha ali. Essa bola seria o núcleo do átomo. E para o ouvinte ter uma ideia, a periferia de todo o estádio seria onde circularia, onde circula o elétron. Em outras palavras, significa que uma barra de aço, que você olha e fala isso aqui, a matéria mais dura do universo, ela é constituída de espaços vazios. Se a barra de aço que você olha e imagina que é dura como uma coisa mais indestrutível do planeta, imagine se você, né? Eu costumo brincar nas minhas palestras, eu falo assim, olha, vocês não passam de buracos? São grandes buracos vazios. Aí as pessoas falam assim, como assim, né? Aí você começa a explicar isso, né? Da distância do núcleo do átomo até a sua periferia, aonde circula o elétron. São 9 horas e 10 minutos, falamos da Rádio Trianon aqui na Paulista, número 900 a 740 kHz para São Paulo e região. Mas eu tenho publicado no Facebook, na minha página, tenho falado, inclusive, no programa da Altv, que é possível, por intermédio de um aplicativo, o TUNIN, T-U-N-E-I-N, TUNIN. Você pode baixar esse aplicativo no seu celular e não tem mais desculpas. Pode acompanhar o nosso programa Salutes aqui na Rádio Trianon, em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer país, planeta ou galáxia. Eu devo essa informação à doutora Ana Cristina Sena, nosso ouvinte de Vitória e Espírito Santo, que está acompanhando o nosso programa. Muito bom dia, doutora Ana. Obrigado pela dica. Por intermédio do Facebook, ela me explicou como é que funciona e eu fiz várias chamadas do nosso programa, baixando o aplicativo para poder ouvir o nosso programa pelo celular. O programa Salutes aqui na Rádio Trianon tem o patrocínio da Clínica Vitalidade Integrada, que engloba fisioterapia, psicologia, acupuntura e pilates. Por sinal, a Clínica Vitalidade Integrada promove um curso de formação em acupuntura e medicina tradicional chinesa com dois anos de duração. Bom, o início será em fevereiro do próximo ano, 2016, e os professores, inclusive eu, que faço parte do corpo docente deste curso, têm longa experiência na prática clínica. Alguns deles foram até a China. Não foi meu caso, não, eu não fui. O telefone da Clínica Vitalidade Integrada é o 24951239. Se você tem interesse em fazer este curso, pegue um pedaço de papel, uma caneta, um lápis, e anote o telefone da Clínica Vitalidade Integrada. Eu vou repetir o telefone, mas dá tempo de você pegar cuidado com o sofá, não escorregue no tapete. 24951239. Os interessados também podem visitar o site www.vitalidadeintegrada.com.br Repetindo o site www.vitalidadeintegrada.com.br A coordenadora deste curso, a doutora Maria Fernanda Jacó, desde que agende com antecedência, pode mostrar à clínica e dar mais detalhes do curso de formação em acupuntura. Repetindo o telefone, 24951239. Outra informação importante, e às 9 horas e 13 minutos, que eu quero deixar ao ouvinte, nós vamos repetir o nosso seminário, o nosso workshop sobre a AFT, a Emotional Freedom Technique, EFT. Semana passada nós trouxemos dois profissionais da área da saúde, um profissional da saúde, só para dar um pouco mais de autenticidade aos depoimentos, mas é para todas as pessoas. Mas na oportunidade, veio uma terapeuta ayurvédica, a Claudete Tolfo, e também uma fisioterapeuta, Débora Rain, e deram os seus depoimentos da participação deste seminário. A AFT muda muito as crenças limitantes, os valores, que mostram, inclusive, que a gente acaba agindo meio como um robô. Afinal de contas, a nossa estrutura do passado faz com que nós tomemos nossas atitudes, nossas decisões baseadas em experiências do passado. E o próximo seminário sobre a AFT, que é transformador, será no dia 28 de novembro. 28 de novembro, aqui em São Paulo, na Avenida Casimiro da Rocha, 222. Essa rua fica na clínica, onde eu atendo, que fica entre a estação Santa Cruz do Metrô e Praça da Árvore. O telefone é lá da clínica Vitalidade Integrada, que está organizando as inscrições para este seminário de AFT. Então, vou repetir o telefone, tanto para os interessados no curso de formação em acupuntura, como para participação do seminário da AFT. O telefone é 24951239. Você está acompanhando Salutes, apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico, João Carlos Baldão. Nove horas e quinze minutos, estávamos falando, então, como em tempos de crise, como manter a cabeça em ordem? Será que é possível isso? Que tipo de ouvinte é você? O calmo, que fica deitado e ou a vida ou a dor, ou tem vontade de chutar tudo, ligar a sua metralhadora giratória, fica xingando o governo, xinga o motorista de ônibus, xinga o taxista, o amarelinho, né? Os amarelinhos hoje estão... O amarelinho está multando hoje se você mexer a orelha, mexer a orelha no farol parado, eles estão te multando, tomem cuidado, tomem cuidado. Pois é, aí no consultório aparecem essas duas pessoas e a gente começa a mostrar e trabalhar com as crenças e valores. Falei um pouquinho, rapidamente, da física quântica, porque segundo os grandes físicos quânticos que aplicam essas teorias na vida da gente, eles explicam o seguinte, existe a não localidade que seria a região do divino, da construção, da região de Deus, por exemplo, e existe a localidade que é aqui onde vivemos. E eles falam que com a mente e com a emoção a gente pode programar o nosso presente, a gente pode programar ou pelo menos criar uma realidade mais próxima do que você deseja. E aí, assim você pode mudar as suas crenças e valores, que é um pouco o que a FT faz, a gente dá uma zerada no odômetro, que é aquilo que marca a tua quilometragem, para você começar a olhar para a sua realidade de uma outra maneira. Não é que os problemas externos se dissipem, de uma certa maneira ela dissipa, porque se você não permite que aquela situação te incomode de tal maneira como incomodava anteriormente, ela acaba perdendo a energia dentro de você, perdendo a energia dentro de você, ela terá menos impacto, menos força, menos intensidade dentro de você e começa a mudar-se a realidade. Isso é uma coisa bem interessante, que é a explicação da física quântica para a sua realidade. A grosso modo, o campo das ideias, a realidade, até é como o Jung, eu até publiquei outro dia no Face, foi ontem, aí ele fala, o Carl Gustav Jung, que aliás foi um contemporâneo de Freud, eles eram amigos, depois brigaram lá por uma questão de interpretação filosófica e tal, mas o Jung, o psicanalista suíço, Carl Gustav Jung, fala o seguinte, aquele que mantém tudo na inconsciência vive no que se chama destino, ou seja, se você está inconsciente, você está ao el, você está vivendo um destino que você não tem o menor controle, você só vai ter controle a partir do momento que você tem consciência de si mesmo. e olha, isso é um pouco antigo e bate com a proposta do nosso programa aqui, que é o resgate das medicinas ou dos pensamentos ancestrais com as técnicas de ponta. Então, o Jung falava isso, o Tao Te Ching, como abrimos aqui, falava isso, e também a Quântica fala isso. E por isso que a gente trabalha no nosso consultório com essa linha, quando fazemos acupuntura num paciente, a gente não tira só um sintoma, a gente não tira só uma dor, a gente coloca propostas de modificação, não é da personalidade, mas é do jeito de encarar a vida, de encarar as coisas dos seus próprios pensamentos e as emoções. Como a acupuntura pode auxiliar nisso, nessa geração, nessa administração de crenças, pensamentos e emoções? Bom, tem várias linhas, do ponto de vista técnico, que a gente pode trabalhar isso. Uma das principais pontos de partida é uma avaliação pela pulsologia, aí a gente avalia pelo pulso, como é que está a energia do meridiano do baço, pâncreas. A medicina ocidental, e nós sabemos disso, baço é um órgão, pâncreas é outro. Mas para a medicina chinesa, o baço pâncreas representa apenas um meridiano, são dois órgãos separados, mas é um meridiano só. E também, segundo a tradição da medicina tradicional chinesa, este meridiano do baço, pâncreas é responsável pelos pensamentos e também pelas obsessões. Ou seja, o primeiro ponto de partida para tratar uma pessoa ou a cabeça da pessoa em relação à crise é trabalhar como é que está a sua preocupação. Com certeza deve estar com bastante intensidade de energia por conta de pensar muito e ter certamente quase uma obsessão que é a crise porque é a crise porque é a crise porque é a crise porque é a crise então esse meridiano provavelmente vai estar cheio de energia e um dos primeiros procedimentos é sedar, tirar um pouco desta energia deste meridiano do baço pâncreas e esvaziar um pouco a quantidade de pensamentos. 9 horas e 20 minutos além do meridiano do baço pâncreas outro meridiano que a gente trabalha em relação a preparar a pessoa para se enfrentar a questão da crise é o meridiano do pulmão. Esse órgão é responsável pela tristeza então é provavelmente quando a pessoa está falando só de crise só de crise só de crise só de crise ela cria essa realidade emocional obviamente não que a crise deixe de existir como eu disse mas a gente trata o paciente para que ela não tenha esta crise não tenha tanta intensidade dentro de si mesmo outro dia também eu achei uma uma postagem bastante interessante no facebook e eu também divulguei na minha página quiser me seguir João Carlos Baldan B-A-L-D-A-N eu coloquei o seguinte era uma ilustração de uma pessoa muito feliz falando assim a minha empresa e eu não sabemos o que é crise é claro que isso não é um concurso para você ser um idiota ou um alienado obviamente não faz o menor sentido claro que a crise existe a crise econômica está aí e tal mas a gente precisa trabalhar diante disso com outras coisas você tem que reagir em relação a a esse inconsciente coletivo que se manifesta negro com boas ideias com alegria criar coisas fazer coisas diferentes porque só falando da crise você aumenta a sua intensidade tanto externa quanto internamente e fica doente falando da crise então com a acupuntura com o tratamento que a gente faz no consultório praticamente um coaching que agora é moda coaching é o treinamento ou o treinador então a gente treina a pessoa a gente dá ferramentas para a pessoa sedando o pulmão ou intensificando de acordo como é que está para reduzir a tristeza similarmente ou ao mesmo tempo ou simultaneamente também a gente estimula o meridiano do coração como eu disse obviamente a acupuntura não muda a realidade mas muda o jeito de você encará-la o que já é um grande uma importante ferramenta para começar a mudar a sua realidade outro importante órgão e obviamente meridiano a ser tratado é o meridiano dos rins eu já disse aqui em alguns programas anteriores a importância do rim o rim é de uma grande importância para o ser humano atual a começar a começar meu caro ouvinte que o rim é responsável pela verticalização da coluna vertebral o rim todos os animais tem a coluna vertebral horizontal ao solo enquanto o homem é o único que tem a coluna vertical a coluna vertebral vertical em relação ao solo isso parece pouca coisa mas realmente não é é muito diferente imagine você ouvinte que nós temos recebemos energias telúricas energias do planeta terra por intermédio da planta dos pés dos animais também e uma energia celestial dos céus dos animais também agora a cabeça do animal fica paralela a linha do horizonte paralela ao solo então as energias que vem do céu batem praticamente elas impactam na coluna vertebral dos animais do ponto de vista horizontal enquanto o homem bate no cocoruco no alto da cabeça onde tem o cérebro e o que faz com que a coluna vertebral ao invés de horizontal ao solo fique vertical ao solo por incrível que pareça são os rins outra importante função do rim é deter a energia ancestral a energia ancestral meu caro ouvinte é uma quantidade de energia que vem para nós quando nossos pais estavam nos produzindo então quando tem a concepção do espermatozoide com o óvulo tem uma quantidade de energia ancestral que fica armazenada no rim é como se fosse uma conta poupança só que você não tem direito de depositar só fazer saques então quando essa energia ancestral acaba a gente dá uma morridinha ou seja quando acaba a energia ancestral a gente morre não tem alternativa essa energia ancestral é um quântum de energia que fica à disposição da gente enquanto nossa vida durar quando ela míngua não tem solução é quando chega o fenômeno conhecido como morte portanto é importante preservar a saúde cuidar da saúde enquanto a temos porque aí preservamos essa energia ancestral um governo sério os órgãos ligados à saúde fossem sérios não cuidariam só de doenças como normalmente acontece como é de fato hoje e sim preparando a preservação orientando falando sobre nutrição sobre acupuntura sobre saúde quântica e etc no sentido de preservação da saúde não ficar curando doenças remendando os problemas são nove horas e vinte e sete minutos eu repito que o programa salutes aqui na rádio trianon tem o patrocínio da clínica vitalidade integrada www.vitalidadeintegrada.com.br telefoneira lá 2495123924951239 se quiser falar dá-lo tanto para acompanhar na altv segunda-feira www.alltv.com.br 14 horas ao vivo por intermédio da sua internet do seu computador e sexta-feira que vem próxima nove horas da manhã estaremos aqui com muito prazer e alegria apresentando mais um salutes eu desejo a todos um ótimo final de semana bom início de semana e até sexta obrigado a todos termina aqui o programa salutes apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico João Carlos Baldan e aí